Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! O quê? Uma circunferência, dois pié! Tá, agora vamos parar a palhaçada, tira a folha do caderno aí e vamos fazer uma prova! Ah não! O que não, o quê? Vamos lá, número 1. Calcule, letra A. 47 elevado ao cubo mais a raiz quarta de 28 menos 27. Vamos lá então, agora vocês podem começar a fazer. Já? Já, professor. Eu encontrei uma forma muito elegante de resolver esta prova. Só que a folha é muito pequena para conter a solução. Este é o canal Matemática Rio. Inscreva-se! Se você gostou do vídeo... Clique em gostei! Adicione os favoritos... E se inscreva no canal Matemática Rio! Assista os outros dois vídeos... E um grande abraço a todos! Até os próximos vídeos!